Eu te louvarei, eu te exaltarei Pra sempre serei teu Não vou desistir, eu não vou parar Minha história é tua Mudou a minha vida e a minha história Tudo novo vem Recebe toda a honra, recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Mudou a minha vida e a minha história Tudo novo vem Recebe toda a honra, recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Eu te louvarei, eu te exaltarei Pra sempre serei teu Não vou desistir, eu não vou parar Minha história é tua Tua palavra é luz na escuridão Tua vida é paz no meu coração E tudo que eu fizer, eu vou fazer pra ti Pra tua glória estou aqui Pra tua glória estou aqui Pra tua glória estou aqui Deixa eu te ouvir, vai Pra tua glória estou aqui Mudou a minha vida e a minha história Tudo novo vem Recebe toda a honra, recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Mudou a minha vida e a minha história Tudo novo vem Recebe toda a honra, recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Mudou a minha vida e a minha história Eu quero ouvir, vai Recebe toda a minha história Recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Tudo novo vem Obrigado Deus, tu és o rei Recebe toda a honra, recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Mudou a minha vida e a minha história Tudo novo vem Recebe toda a glória Jesus, tu és o rei Recebe toda a glória Jesus, tu és o rei O rei Você pode ouvir, vai